Outra coisa, vou revisar o conteúdo já abordado aqui, vou corrigir a atividade e mais tarde eu vou compartilhar com vocês uma atividade de revisão, certo? Aí eu já vou compartilhar essa atividade com o gabarito, certo? Já que nós não teremos corrigir. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, assim, pode enviar por e-mail, certo? A atividade, quem vier não entender, alguma coisa, pode enviar a pergunta por e-mail, certo? Bem, quanto a isso, vamos lá a nossa aula. Vou compartilhar com vocês a atividade, certo? Deixa eu só encontrá-la aqui, só um minutinho. Obrigado. 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 Para o simulado de vocês, eu deixei três assuntos. A interpretação de texto, a coerência de fatores de contextualização, né? E o signo linguístico significado, significante, certo? Aí eu vou abordar com os slides, né? Eu vou corrigir essa atividade e depois vou compartilhar com vocês as atividades, certo? De revisão. Então, vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar a atividade. Pronto. Aí vocês têm aí uma atividade, né? Que é a atividade de princípios de coerência textual e interpretação do texto, certo? Aí nós temos aí, sobre a coerência textual, o que é incorreto afirmar, né? Aí a coerência é a conformidade, né? Entre fatos e ideias, ou ideias, própria daquilo que tem nexo, conexão, né? Portanto, podemos associá-la ao processo de construção do sentido. Ele quer a incorreta, né? Sobre a construção, é incorreto afirmar, né? Então, essa não é. Na B, ele diz. Por serem os sentidos elementos subjetivos. A NAB, ele diz assim. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é responsável pela constituição dos significados do texto, a ele que é o que é incorreto. Nascer. A coerência é imaterial e não está nas profícias textual. Compreender aquilo que já é escrito dependerá dos livros de interação, né? Entre o leitor, o autor, o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações, né? D, a não contradição, a não totologia e o princípio de relevância são elementos básicos que garantem a coerência textual. E E, ele diz. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos, elementos que apenas colaboram para a estrutura. Não, né? Ele quer incorreto. Então, é correta aí a letra E. A segunda questão, ele tem aí uma intertextualidade, não é? Com oito anos, que aí lembram... Tem oito anos. Por que você é Flamengo? E meu pai é Botafogo. O que significa? Empave do Colosso. Por que os ossos doem? Empave do Colosso. Por que os ossos doem? Enquanto a gente dorme, por que os dentes caem? Por onde os cílios saem? Por que os dedos murcham? Quando eu estou no banho. Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quatro e mil trilhões vezes infinito. Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Ué, ué, ué. Gabriel, né? Aí ele pede assim... É a segunda questão, né? Ele pede aqui... Que julgue as seguintes proposições. Aí um... Posso dizer que se trata de um conjunto de frases interrogativas sem ligação entre si? Configurando então o texto que se provee de coerência. Veja, ele faz uma pergunta e ele continua ali uma informação ainda em relação a outra. Então é uma ligação, né? No dois ele diz... Embora o texto apresente uma série de interrogações aparentemente sem ligação entre si, existem nele elementos linguísticos que nos permitem construir a coerência textual. Não é? A terceira ele diz... A letra da canção é constituída por uma lista, né? Das perguntas que um filho faz para a mãe. E a sequenciação de perguntas aparentemente desconectas. Na verdade, explicita o grande número de questionamentos que povoam o imaginário infantil, né? E quatro... A ausência de elementos sintáticos como conectivos prejudica a construção dos sentidos no texto. Então é marcou, correta? Quem marcou a letra B, certo? A segunda questão. A terceira, ele diz assim... O emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase, né? Cada época tem os adolescentes que merecem. Pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. Na B, ele diz... Na B, ele diz... Sonhar faz muita falta ao adolescente. Bem como alimentar a confiança em sua própria capacidade criativa. Na D, a menos que se mudem alguns paradigmas que são culturais, né? As gerações seguintes serão tão conformistas quanto a atual. E E, a quem fique desanimado com os jovens de hoje, porquanto parece faltar-lhes a capacidade de sonhar mais alto. Então, ele diz assim... Que esse desemprego desses elementos aí, vocês têm que pesquisar, né? Porque cada elemento aí está trazendo de significativo para a gente. Então, na terceira questão, marcou certo. Quem marcou aí a letra B, na terceira. Vamos para a quarta questão. Quarta questão... Na quarta, ele diz assim... Entrou em vigor a lei que converte a presunção de maternidade à recusa dos homens em fazer testes de DNA. Assinada alternativa, cujo texto pode ser concluído coerentemente com essa afirmação. Veja. A. Sara Mendes deu início a um processo na justiça para que Tiago Costa assuma a paternidade de seu filho Castro. Tiago não fez o exame de DNA, mas assume muito, mas assume como muito provável ser ele o pai do menino. Cássio alega que o exame não é conclusivo, pois entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade à recusa dos homens em fazer testes de DNA. Na BL, ele diz assim... Adriano é um rapaz muito presunçoso e não admite que ele cobre nada. A namorada lhe pediu o exame de DNA para esclarecer a paternidade e Amanda, sua filha. Adriano diz que não faria o exame. A namorada diz que em toda essa presunção serviria para o juiz de testes de paternidade, pois entrou em vigor a lei que converte a presunção de paternidade em recusa dos homens em fazer o DNA. Aceito Carlos de Almeida, responde o processo na justiça por não querer conhecer como seu filho, como seu filho de Diana Santos, sua ex-namorada, Carlos se recusou a fazer o DNA, o que permite ao juiz lavrar a sentença que o indica como pai da criança, porque entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade à recusa dos homens em fazer o DNA. Essa está melhor, né? A dele diz que Alessandro presume que Carla seja seu filho. Sugeriu a Thelma um exame. Thelma, desde, não sei se necessário, pois entrou em vigor, a lei que converte, né? E ele, Mário e Felipe são primos. Mário, extremamente velhoso, presencioso. Felipe é um rapaz calmo e muito simples. Os juízes namoraram Tereza na mesma época, Tereza teve uma filha e entrou na justiça para saber qual do juiz fazer o exame. O juiz disse que não era necessário, pois entrou em vigor a lei de presunção. Então, aí, eu marco o correto, né, turma. Aqui é a parte que ficou melhor esclarecida, que foi a letra C. A quinta. A quinta, ele diz assim, ó. Identifique a ordem que os períodos devem parecer para que constituam um texto coeso. Ou seja, ele quer que você organize aí essas informações de modo que elas fiquem de forma coerente, não é? Então, ficaria assim, ó. É a letra C, a correta. Aí vai ficar primeiro a quatro, não é? Nos últimos dez ou quinze anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia e um estilo de vida marginal. Aí, para vocês vão... Para o um, elas não são mais feitas como locais e locais precários, e sim em grandes estúdios, onde há cuidado com a higiene. Aí, depois o dois, não é? As técnicas se refinaram, há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade, e ferramentas como a laser, né, o laser, tornaram bem mais simples, apagar um tatuagem que já não tem mais, já não se quer mais. E a última, né, que é o três, vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha ânfora de Marielle. Então, assim, com a correta E, vocês marcam a letra C. Vamos para a letra A, outra questão, que é a interpretação do texto, certo? Aí temos aqui, o trabalho e o meio ambiente, não é? Quando pensamos em trabalho, logo nos vem a ideia de nosso esforço para realizá-lo, ou do tempo em que vamos gastar, executando essa tarefa. O que revela uma visão tão egoísta, não é? Pois, nos viramos sempre para nós mesmos. Se envolver dinheiro ou nota, aí sim que eu mesmo falo alto, né, falo mais alto. Antes de continuarmos esse papo, vamos tentar definir o que é trabalho, não é? Trabalho pode ser entendido como resultado de uma ação sobre o meio, que modifica de forma a trazer algum tipo de benefício para quem executa essa ação. Aí veja. Veja que nessa conceituação aparecem os termos ação, meio, modificação e benefício. As preocupações humanas, esforço, tempo, valorização, e não entram nesse conceito, não por serem importantes, mas porque o sentido da palavra é muito amplo e abrangente, e não visa só o nosso vínculo, não é? A visão humana atual do que é o trabalho tem contribuído para uma postura individual, em que o interesse, em que o que interessa é o benefício próprio, sendo ignoradas as modificações impostas ao meio. Aí veja. Em um trabalho, eles são sempre envolvidos a mão de obra, matéria-prima, as ferramentas, os produtos, os resíduos. Esse trabalho pode ser algo muito complexo, como a produção de um automóvel, uma linha de montagem, ou até a execução de uma atividade proposta de matemática. Nesse caso, a mão de obra é o aluno, a matéria é o seu conhecimento, e as ferramentas são o lápis, o racha, o papel, não é? O produto é o próprio trabalho, os resíduos são as raspas da borracha, as tiras de madeira e o lápis apontado às unhas ruídas, etc. Veja que nos preocupamos antes de realizar o trabalho, basicamente com as longas horas perdidas para executá-lo, e como esforço mental e físico para a sua realização. Após a execução do simples, simplesmente, ficamos preocupados com a entrega e a valorização, né? A nota, né? Pelo esforço. Aí a terceira questão, ele diz assim, na construção do texto, o autor não, né? Não critica, não compra, não conceitua, não apresenta sugestões, o que o autor não faz aí nesse texto, não é? Ele não apresenta sugestões, né? Para a mudança na postura do trabalho, né? Na letra D, essa é a questão. A sétima questão, em relação também ao texto, ele diz assim, Registra-se o diálogo direto com os leitores na seguinte passagem. Trabalho pode ser entendido como resultado de uma ação sobre o meio. A visão humana atual do que é trabalho tem contribuído para um postura individual. C, em um trabalho, eles estão sempre envolvidos ao modelo de matéria. D, veja que nos preocupamos antes de realizar o trabalho, basicamente, com as longas, né? E nenhuma das alternativas. A sétima questão, marcou certo, e marcou a D, né? Veja que as preocupações antes de realizar o trabalho, basicamente, com as longas. A oitava, não visa só o nosso umbigo, né? O nosso umbigo. O termo grifado, que eu vou colocar dentro dessa porquê, gente? Consiste em uma metáfora, É uma citação de autoria alheia, Sinaliza uma forma gramaticamente correta, Apresenta duplo sentido, né? Marcou correto aí, que identificou que é uma metáfora, né? Nove, serem ignoradas as modificações. Essa palavra poderia ser substituída por equivocadas, Menosprezadas, efêmeras, privilegiadas, Ou nenhuma das alternativas. Ó, a que melhor, não é? A que equivale, não é? É a menosprezada, né? Ignorada, é, foi ignorada, foi menosprezada. Efêmera é algo passageiro, né? Equivocado, algo incorreto, né? Privilegiada, alguém que tem, um certo, É... Tem... Atenção, né? Das pessoas. Então, aqui, é a letra... B. E a décima é a última, não é? Que ele trouxe. Aí... No segmento, este trabalho pode ser algo muito complexo. Como? Nós temos aí, o uso da condução, não é? Aí, a produção de um automóvel numa linha de montagem. O conectivo, deixa a cara, ele introduz o quê, gente? Comparação, observação. Exemplificação, conclusão, ou nenhuma das alternativas. Aí, a cor 7, que é a cor letra A, certo? Enquanto vocês pegam as respostas, eu vou ao banheiro, certo? Falto já. E aí, aowoo? E aí E aí E aí E aí Pronto turma, agora Eu vou Compartilhar com vocês Eu vou revisar com vocês a coerência de fatores de contextualização, depois o assunto novo, que é seguindo nenhum significado, reforçar com o que está lá na apostila, certo? E vou compartilhar com vocês uma revisão, aí a revisão já vai com o gabarito, já que o nosso simulado já é próximo a segunda. Deixa eu só encontrar aqui a partir do que eu vou revisar com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Bem, é o assunto, é o último assunto de vocês para o simulado. Tem aí, o que é signo linguístico? Por exemplo, você tem um objeto na sua casa, você pode representar esse objeto de várias maneiras. Você pode desenhar, você pode fotografar, você pode pintar, você pode filmar, fazendo uma planta como engenheiros, falando e escrevendo a palavra casa. Você pode representar essa casa por diversas formas, não é? Por exemplo, o desenho, a foto, a pintura, o filme, a planta, a palavra, não só o objeto, apenas representam, não é? Estão no lugar dele, são signos, não é? Então, toda vez que eu quero representar algo, eu sou diante dos signos linguísticos, certo? Represente o objeto da casa. Vejam, assim, para representar o objeto casa, não é? Que transmite a noção de lugar para morar, o português tem a palavra casa, não é? Mas o inglês tem a palavra rose, acho que é rose, não é? E o francês, o maison, não é? Que é casa também. Apesar de pertencerem a idioma diferente, as palavras casa, rose, maison, são signos linguísticos, porque eles representam um único objeto, outra, única coisa, não é? Para designar o mesmo objeto, tem o mesmo significado básico, a forma e que varia na língua para a língua, certo? Então, o signo, ele é composto de significante e significado, certo? O significante é a forma escrita, não é? Eu escrevi a palavra casa, então essa parte escrita, nós estamos diante do significante. Do signo, o signo, essa representação do objeto, certo? O significante, essa parte escrita, não é? O significado é o conceito que eu atribuo a esse objeto, a essa palavra, não é? É o conceito, aquilo que se entende quando se usa a palavra, certo? O signo linguístico, o signo linguístico é arbitrar, arbitrário, não é? Escolhido e sem nenhum motivo, uma vez que casa, nada tem a ver com o tipo ou matéria usada, não é? A forma e função daquele objeto que designamos, casa, rosa, mãe, etc. Para confirmar a arbitrariedade, o signo linguístico, vejam alguns signos colocados na porta de alguns banheiros para identificar se o banheiro é masculino ou feminino, não é? Então, ali, eu identifico. Eu não preciso escrever, não é? Mas, a partir do momento que eu identifico por imagem, né? Por algum desenho, eu já deixo a ver, claro, o que é aquele local, certo? Agora, eu vou pedir para vocês... No módulo de vocês... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a pochila de vocês, o material aqui, o segundo ano. No sumário de vocês, tem lá, signo linguístico, é na página, mais ou menos na página 30, certo? Para terminarmos a questão do assunto de vocês, ainda temos texto literário, modalidades e variedades linguísticas, certo? Que aí nós vamos ver para a prova, certo? Para o simulado, nós só teremos esses assuntos. Mais ou menos na página 30. Deixa eu ver a página 30. Pronto, signo linguístico, vocês encontram, mais ou menos na página 40, certo? Depois da parte dos textos motivadores, dos temas, aí nós vamos encontrar lá, signo linguístico. Aí, na pochila de vocês, podemos reforçar mais a questão do signo linguístico, certo? Com essa representação. Olha, lá vocês vão encontrar o que é signo linguístico. Tem aí, o signo, aquilo que representa algo para alguém, certo? Compõe-se, espere, esqueci de compartilhar, deixa eu compartilhar aqui, aqui. Mais ou menos aqui na minha pochila, eu estou na página 41, mas eu acredito que no módulo de vocês, deve estar na página lá que está no sumário, se não foi feita a operação, né, na hora de responder alguma questão. Então, o signo linguístico tem aqui, ó, o signo, aquilo que representa algo para alguém, compõe-se de um elemento material perceptível, né, o significante é um elemento conceitual, não perceptível, né, conceitual. Então, o significado entre significante e significado se estabelece em uma relação arbitrária, proveniente de um acordo implícito ou explícito. Nós já estudamos o que é implícito e explícito, né, implícito é algo que você identifica ali, não é, dentro do texto. O explícito está além, né. Entre os usuários de uma mesma língua, assim, essa relação é convencional, arbitraria e aprendida, né, e aprendida. Trabalho com o significante, veja, aspectos visuais. Seu trabalho agora é escrever, desenhar palavras, fazendo porque a relação do significante e significado não seja mais arbitrária, mas muito fácil. Veja. Nós temos aqui algumas imagens, não é? Olha. Textos. Para poder explorar mais o universo do significante e dos significados, certo? Significante é a parte escrita, né, significados é a parte do conceito daquele objeto, não é? E o signo são as representações dele, não é? É bem fácil. E aqui só tem, aí vocês encontram as atividades, por exemplo. Agora eu tenho que criar um texto em que o significado esteja em busca de novos significantes, não é? Então, eu posso trabalhar, né, um significado em que ele pode ser atribuído a mais de um significante. Nós temos aqui um exemplo, olha. Eternamente. 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 De palavra em palavra, soma, amarela, 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 anelinha. Aqui o autor, né, Caetano Veloso, ele brincou com os sentidos, né, com os signos, né, trazendo novos significantes para as palavras. Aspectos sonoros, né, ele traz a borda aqui também, Caetano Veloso, né, trazendo algumas novos significados para os signos, né, das palavras aqui. E vocês encontram o exercício também aí no módulo de vocês. É mais ou menos na página 45. 45, não. 44. Mas, eu acredito que, se não for alterado o módulo de vocês, ele, a postulada de vocês segue lá a quantidade de páginas informadas, certo? 45. Pronto. Agora, eu vou fazer a revisão com o assunto passado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a parte do, do que eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E aí E aí E aí Ok, Adela É na página do módulo, né? Deixa eu compartilhar aqui com você Essa daqui, ó É depois da parte dos textos motivadores Depois do tema 11 Da parte dos temas Aqui no meu módulo Tá na página 41 Mas eu criei que na página de vocês Devem estar na página É... Devem estar em páginas... Acho que é página 38 por aí 30, alguma coisa assim No caso aqui Eu vou pedir pra que vocês façam Atividade... Deixa eu ver aqui Aqui o que tem... É porque era bom ensalar dela Mas é pra vocês fazerem aqui A questão 1, não é? Na página 45 A questão 2, a questão 3 A questão 4 também Eu peço já pra vocês fazerem Mas antes, né? De respondermos essa atividade Eu vou compartilhar com vocês A revisão É... Depois do tema 11 Tem um texto lá Signo linguístico É esse assunto aí O que eu compartilhei com vocês Aqui no módulo Ou no... No slide Certo? Agora eu vou fazer a revisão Com... É... Fatores de intertextualidade Certo? Pronto, então Pronto, aí Fatores de intertextualidade Não é? Ó Se pretendermos produzir textos Com qualidade Devemos refletir Sobre o que é É... O que é texto E textualidade Não é? Segundo Costa Carval De 2004 Texto ou discurso É uma ocorrência linguística Não é falada ou escrita De qualquer exceção Dotada de unidade Sociocomunicativa Semântica e formal Ou seja É... Se eu tenho Elemento suficiente Para que o outro Compreenda A minha comunicação Eu estou Diante de um discurso Não é? Que É... Atende Perfeitamente Que atenda Perfeitamente Aí Esses enunciados Comunicativos Não é? Nós já Nós vimos No início Do nosso estudo Esse ano Nós iniciamos Com elementos Da comunicação Não é? Vimos que esses elementos Da comunicação Eles se casam Não é? Se constroem aí Com a função Da linguagem Não é? E assim Se comprometem Na função De trazer A abordagem A abordagem Socio-comunitativa Semântica Formal Não é? Ou seja Utilizar Os significados Corretos Das palavras E utilizar A linguagem Formal Não é? Padrão Como ela deve ser Aí traz A textualidade A textualidade É o conjunto De características Que fazem Que um texto Seja um texto E não apenas Uma sequência De frases Os fatores Da textualidade Devem ser levados Em contas Em contas Certo? Vamos lá Quais são esses fatores? Então nós temos A coesão Nós temos A coerência Nós temos A intencionalidade A aceitabilidade Situcionalidade Informatividade Intertextualidade São eles Não é? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete fatores Que contribuem Constituem aí Os elementos Dessa textualidade Em um texto Certo? Vamos ver cada uma Vamos lá A partir disso Nós temos A coesão É responsável Pela ligação Dos sentidos Isolados Para evidenciar A estruturação Da sequência Do texto Não é? Não perdendo de vista O todo E a intenção Com que se produz Esse todo Para construir Finalmente Um texto Os mecanismos Para a coesão De um São diversificados Na coesão Eu tenho que Utilizar Esses elementos Coesivos Que vocês já estão É Cansado de saber Quais são Não é? Lá no primeiro ano Nós vimos Os pronomes E as conjunções Não é? Então durante Esse ano Nós vamos Revisar também Só que o segundo ano Eu fecho mais As informações Com As produções Dos gêneros Né? Dividindo aí Trabalhando Os principais gêneros Que são Cobrados Né? Em vestibulares E concursos De cada um Narrativo Descritivo O injutivo O dissertativo Né? E o descritivo Vamos lá Vendo aqui O que é coerência Né? Mais uma vez Elemento fundamental De ter textualidade Responsável pelo sentido Do texto São aquelas informações Mais profundas Mais trabalhadas Né? Mais selecionadas Né? De acordo com o tema Depende não apenas A lógica interna Do texto Né? Mas também Da compatibilidade Entre a rede conceitual Mundo textual Né? E o conhecimento Do mundo De quem Processa o discurso Um texto Para ser coerente Depende do conhecimento Da língua E de mundo E do grado De compartilhamento Desse conhecimento Entre produtor E receptor Nós já vimos Esse Essa Esse compartilhamento Né? De conhecimento Do produtor Né? De receptor Ou seja Quem emita A informação E quem Está destinado A essa comunicação Com o receptor Vamos lá Para os elementos De intertextualidade Bem Aí refere-se Justamente A informação De mundo Que vocês tenham Né? É necessário Né? Que vocês tenham Conhecimento Abrangente Para responder Essas questões Porque se eu não tiver Conhecimento De tal historinha De tal fator Eu não vou saber Eu não vou identificar Se realmente Qual tipo De intertextualidade Foi realizada Naquele poema Naquela canção Naquela história Certo? Aí ele diz assim Refere-se Às diversas maneiras Pelas quais A produção E a recepção De um texto Dependem Do conhecimento Dos outros Textos anteriores Produzidos A intertextualidade Mostra a interdependência Dos textos Entre si Tendo em vista Que um texto Só faz sentido Quando é entendido Em relação A outros textos Não é? Por exemplo Temos uma tirinha Aí, né? Tem certeza Se Deixa eu aumentar Que eu estou saindo Você tem certeza Se Não está Na história errada Ah, você tem certeza Se está na história errada Então Aqui nós Temos uma mistureba Temos aqui O lobo Temos aqui Os porquinhos E temos aqui O cascão Então aqui tem Uma mistura E eu só compreendo Essa mistura E compreendendo Com a leitura Se eu conheci A historinha Do Chapeuzinho Vermelho A historinha Dos Três Porquinhos E lá A historinha De Mora Sousa Da Mônica Então Das minhas Das minhas explicações Então Eu preciso Ter conhecimento De fatos históricos Geográficos Literários De citação Para de repente Eu fazer uma Intertextualidade Ali Produzir Aí veja Como vocês viram Ele tem alguns elementos Que Faz com que isso Diminua Aí vamos lá Vocês tem A intencionalidade Revela o esforço Feito pelo produtor Para estabelecer Um discurso Coerente E coeso Afim de cumprir O seu objetivo E sua intenção Comunicativa Vocês tem A aceitabilidade É inerente ao receptor Que analisa E avalia O grau De coerência Coesão Utilidade E relevância Do texto Capaz de levá-lo A Alargar Os seus conhecimentos Ou de aceitar A intenção Do produtor Nós temos A institucionalidade Ele reúne Fatores Que tornam O texto Adequado A situação A uma situação Atual Ou passada A situação A situação A institucionalidade É responsável Pela Adequação Do texto Ao contexto Sociocomunicativo Vocês têm A informatividade Responde 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 pela suficiência De dados No texto Como também Pelo grau A prioridade Das ocorrências No plano Conceitual Formal Certo Então Vocês já compreenderam Aqui Que nós temos Nesses fatores Nesses fatores Vocês vão encontrar A coesão A coerência A intencionalidade A aceitabilidade Institucionalidade Informatividade Intertextualidade Certo Então A produção De um texto Não é aleatória não Principalmente Quando ela chega Às prateleiras As vendagens As vendas De um livro Ele passa Por algumas mãos Que encontram Todos esses fatores Para que Não Esse livro Esse texto Esse artigo Ele realmente Tem tudo isso Ele tem Essas finalidades Que compõem A unidade Sociocomunicativa Que deve ser Empregada Num texto Não é Então Eu tenho que ter Uma intenção Não é Essa intencionalidade Não é De produzir o texto Não é Esse discurso Vai ser coerente Coeso Não é E ele tem Uma interação Comunicativa Nessa situação Tem que ter Aceitabilidade Não é Ó Vamos falar Sobre Um assunto De Estraterrestre Vamos assim dizer Tem essa Aceitabilidade Não é Será que as pessoas Vão querer Não é Comprar livros Artigos Não é Ler Sobre esse assunto Tem Então É Aceitabilidade Não é Ao ser Exposto Produzido Ou até mesmo Uma discussão Além Então é inerente Ao receptor Que analisa E avalia Esse grau De coerência E coesão A utilidade E relevância Do texto Capaz de levá-lo A largar Seus conhecimentos Ou de aceitar A intenção Do produtor Não é Não Realmente Tem lógica Não é Eu vou aceitar Porque tem lógica Depois vocês Encontram a Situcionalidade Não é Que ele reúne Esse aspecto Situal Atual Ou passada Não é A situação É responsável Pela adequação Do texto Não é Vamos Situcionalizar A situação Com a questão Da pandemia Não é Então vocês vão Encontrar Daqui a Um, dois Um, dois Três anos Por aí Textos Não é Filmes Para dados Livros Abordando a situação Do Da pandemia Não é Há muito aí A ser discutido A ser Produzido e informado Não é Então a informatividade Também Responde pela Suficiência de dados No texto Como também Pelo grau De previsibilidade Quando você escreve Algo Você Deixa tão claro Ali as informações Que são previsíveis Ou não Também Essa questão Vai estar Intrínseca Aos Aos textos Suspenses Não é Que Nossa O final não era o que eu esperava Não é Odiei Amei Enfim Então também Tem relação Com isso Aqui tem Free Free Eu de graça Não é Wi-Fi Olha aqui A senha Olha aí As escritas Não é Produzidas Olha Ó Tá vendo Nós temos Alguns exemplos Aqui Também Muitos exemplos Aqui Eles trabalham Com É proibido Né Ó É proibida Né A permanência É De regência Também De concordância Temos vários Exemplos Aqui Segue Corre de Quem conhece Né A situação Assim Agora eu vou É Solicitar A vocês A Eu dou 10 minutos Pra vocês Responderem o exercício Aí Da página Não sei mais ou menos Qual vai ser a página Que tá no módulo Certo Deixa eu ver aqui Ah É o módulo aí Junto eu não tenho Turma também Assim O módulo Que vocês recebem Aí eu só vejo Assim pelo meu Sabe Não sei Não sei como foi Diagramado Diagramado aí Essa parte Vocês vão fazer O exercício aí Da página Ou seja A página Mas ele começa aí Questão 1 Enem 2005 Aí tem O termo Expressão De chacado Aldo aí Pra vocês 10 minutinhos Pra resolverem Certo Encontraram Ó Esse exercício Esse não Espera aí Esse aqui Espera aí Espera aí Esse aqui Depois Esse aqui É De uma tirinha Não é Tem a segunda De malfalda Tem a terceira Até a Até a quarta Questão Porque a outra Que ele fala Rio Niterói Ele pede Assim Que você Após a leitura Volta seu material Anterior Organize o texto Poético Em que não haja Verbos Ele pede Que você Transforme aí O que for Verbo Em substantivo Ou em outra Classe gramatical Geralmente Substantivo Certo Pronto Vocês serão aí Dez minutinhos Para fazer Certo Isso Está na página 8t5 Pronto Enquanto vocês Respondem Aí Vou organizar Aqui O O material Para Apresentar Para vocês Pronto 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto